Relatos de tiros esta quinta-feira à noite no campus da Universidade Estatal de Savannah, na Georgia, Estados Unidos, obrigaram ao bloqueio das entradas e saídas do local. A informação é avançada pela agência de notícias Reuters. Uma pessoa foi hospitalizada depois de ser baleada. Estávamos a comer e de repente eles começaram a discutir e então um puxou de uma arma e disparou sobre ele. Fugiram todos e ele ficou sozinho. A polícia fez buscas ao campus da Universidade, mas não encontrou o atirador pelo que, por volta da meia-noite, duas horas depois de reportado o incidente, a situação voltou à normalidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí